Muito bom, diferente, todos de uma forma participaram muito bem. Alguns temas discutidos que são do interesse dos jogos do Campeonato Brasileiro, da competição, outros temas muito inerentes aos nossos posicionamentos como técnicos, situações em que nós podemos estar envolvidos junto com o Dunga e com o Gilmar. Nesse projeto novo de abertura da CBF, principalmente aos técnicos, eu acho que foi um dia produtivo, que deverá se repetir brevemente com outras pautas. Eu penso em fazer parte do grupo de técnicos que estão atuando no futebol brasileiro, que possam ajudar a CBF, mas principalmente ao Dunga e ao Gilmar, nesse projeto de seleção brasileira. Pela experiência vivida em duas Copas do Mundo, em três Copas do Mundo, uma por Portugal, pela forma como eu vivi aqui dentro, que foi muito bom, com os jogadores com os quais eu trabalhei, que também foram jogadores maravilhosos, e passar algumas coisas que foram vividas para que com essa experiência o Dunga ainda tenha um cabedal maior de possibilidades de escolhas, de acertos em todos os níveis, não só apenas no aspecto dos jogadores. Obrigado. 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 Obrigado.